Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Provérbios 29 e 12 Uma só alma com os apóstolos Não é raro ocorrer que aquele que está à frente do povo vive cercado de pessoas mentirosas ou interesseiras, as quais exercem grande influência negativa sobre as ações do líder. Por isso é de extrema importância que quem governe busque se cercar de pessoas honestas, fiéis e sábias. Roboão, filho de Salomão, rejeitou o conselho dos homens experientes e fiéis que serviram a seu pai e tomou conselho com os jovens que cresceram com ele, os quais aconselharam aumentar ainda mais o julgo imposto por seu pai, 1ª Reis 12, do 6 ao 15 O rei não deu ouvidos ao povo e dez tribos seguiram a Jeroboão. Igualmente na obra de Deus, a liderança precisa de um grupo de cooperadores sinceros, fiéis e de caráter aprovado. Paulo planejou enviar aos filipenses o seu cooperador Timóteo, pois a ninguém ele tinha de igual sentimento ou de mesma alma que, sinceramente, cuide dos interesses dos filhos de Deus. Todos os outros buscavam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 19 ao 21 Timóteo tinha um caráter provado e aprovado. Para o progresso do Evangelho, precisamos de homens que realmente cuidam dos interesses do povo de Deus, que sejam de uma só alma com os apóstolos. Amém. Amém.